Fala aí galera, beleza? Estamos aqui novamente com Jurassic World e é o seguinte pessoal A construção que eu mais esperava ficou pronta, que é essa daqui, eu vou mostrar pra vocês, cara O nome dela é Torre de Receita, agora a gente pode simplesmente clicar aqui Ué, como que funciona isso? Ah, garoto! E era isso que eu queria, velho, só que ela não pega de todo o parque, né? Ela só pega, tipo, na área ao redor dela E por incrível que pareça, a gente tem muitos bichos e construções que geram dinheiro aqui Mas claro, isso é ótimo pra nós, né? Depois eu vou fazer mais torres dessas aí, espalhadas pelo parque, beleza? Galera, hoje é um dia muito especial porque temos dinos insanos aqui que vão nascer Temos mais uma área aberta E se liga, velho, se liga Esse daqui, ó, ó, ó Quem que é você? Se apresente, por favor Giganotossauro O bicho mais insano do mundo Tomara que seja insano mesmo, né, velho? Tô fazendo mó propaganda pra ele, às vezes nem é Bom Esse daqui, ele vai ficar um pouco afastado dos outros carnívoros Mas é só uma questão de logística mesmo, tá? E eu quero ver ele porque Rapaz, né? Todo dia que a gente consegue um Giganotossauro, galera Olha, confesso que no Ark, no jogo Ark, ele é mais insano do que aqui, velho Vamos ver o que ele come? Nem dá pra ver o que ele tá comendo, velho Deve ser um cabrito Sei lá Vou upar ele até o máximo aí É nóis, Giganotossauro Valeu Bom, tem mais um aqui que é... Esse aqui é o quê, velho? Uma lanca? Eu acho que é uma lanca que eu comprei, se eu não me engano Não Hatségopterex Eu já tinha um Vai dar pra upar ela Beleza Deixa aí, depois eu upo E tem mais um aqui pra nascer, galera Quem que é esse daqui, ó? Até esqueci o nome desse, eu nem lembro mais Vamos ver? Vamos ver Bonita Saura Ela é muito bonita Faz todo sentido isso, tá bom? Então vamos colocá-la aqui Beleza Olha só, gente, que bicho estranho Bonita Saura Ok, ok Gostei Vamos ver o que a gente tem de pacote Que pacotinho grátis Vamos ver DNA, dinheirinho Beleza E já vamos direto aí Para os eventos Beleza, galera? Porque hoje eu tô insano E quero ganhar muitas coisas, tá? Bom, primeira coisa Tem esse daqui, velho Que é um Dino preservação, velho Tá Nenhum nocauteado na equipe Eita Isso aqui é meio difícil, galera A gente tem ali Tá, ele vai começar então Com o Diplocallus Isso aqui é complicado, galera Porque a gente não pode levar nem Tipo, nenhum dinossauro nosso pode morrer É super complicado na real, tá? Então agora a gente precisa de um herbívoro forte Com certeza vai ser o Diplodoco E um carnívoro forte Que quem representa aqui Por enquanto é o Carnotauro, beleza? Cara, vamos tentar Se ele mudar de dinossauro Infelizmente a gente vai ter que ficar usando aquela coisa chata De ficar trocando dinossauro também Porque a gente não pode perder nenhum Velho, essa é a regra Do jogo, tá? Não troca dinossauro, velho Por favor Ataca eu, mas não Aê Boa A tendência é que ele troque de dinossauro Nessa próxima jogada aí Mas agora eu já fico mais tranquilo Porque mesmo se ele trocar A gente já tá em vantagem, beleza? Vamos fazer o seguinte, ó Agora a nossa técnica vai ser super diferente de ataque, ó Geralmente eu sempre acumulo pontos Pra na última chumbar, velho Agora vai ser diferente, ó Eu vou usar dois e bloquear dois Espero matar... Ah, não Deu ruim, velho Deu ruim, galera Ele bloqueou Safado Manolo Aí não, hein Aí não De blocau Você me ferrou, cara Tá O que ele vai fazer? Tá, galera Eu vou continuar bloqueando aqui Porque eu tô com medo que... Sei lá, velho Deixa eu ver se ele ia defender alguma coisa Nossa Nossa, perfeito, velho Foi perfeito o que eu fiz Eu já levei um daninho ali Mas não tem problema não, gente Agora eu vou atacar... Dois... É, vamos fazer assim Atacar dois e... Ai, caraca Deu boa, gente Deu boa Essa batalha vai ser uma batalha super com calma Que a gente vai ter que fazer Perfeito, velho Defendi três Perfeito Perfecho Agora a gente vai defender tudo Pra ganhar vantagem aí nos pontos depois Maravilha E pelo que eu entendi Esse cara não vai trocar de dinossauro, velho Ele tá bem... Bem confiante com esse Diplo Calus Ele acha que isso aí vai matar minha tapejara Ele tá maluco, né Tá Um, dois Um, dois, três Tem que ser assim Filha da mãe, cara Tá bloqueando certinho Todos os meus ataques Tá, calma aí, cara Sua hora vai chegar, tá Fica tranquilão aí Beleza É nóis É nóis Vou bloquear só três, galera Ih, rapaz Mas o cara tá bom, galera Ele tá... Tá insanão E eu tô sendo tão cuidadoso assim Porque eu não quero perder o dinossauro, velho Só por causa disso Ali, ó Rapaz Ele tá com... Meu Deus, gente Tá Um, dois, três Um, dois Vamos lá Vamos na sorte Boa Vou conseguir matar ele Yo Finalmente Diplo Calus Saiu da jogada Agora seria super interessante Se eu pudesse jogar o Diplodoco, galera Tá Porque ele tem vantagem contra esse aí Não morre, não morre, não morre, não morre Caraca, dois de vida, gente Nem acredito nisso, cara Diplodoco, vai Vai, Diplodoco Vai, Diplodoco E bloqueia tudo, velho Bloqueia tudo Porque Esse Hatzegopterix Tá insano, velho Ele quer briga, ó Boa Certinho Certinho Maravilha Ele tem o quê? Um Pachycefalossauro ali Dois só E três de defesa Vamos ver Ah, não, velho Puxa vida, galera O cara tá mandando super bem Cara, olha o peito desse dinossauro dele, velho Parece um ser humano Que estranho, né Tá, agora a gente vai ter que alternar, galera E vai ter que acumular pontos aqui Pra que na próxima jogada A gente possa tentar um ataque triplo Novamente Com duas defesas Eu acho que é o mínimo Que a gente tem que fazer Pra não apanhar muito depois E não correr o risco de perder o nosso Dino Tá, essa é a estratégia que eu tô adotando Aí É, deu boa Deu boa Vou dar um dano interessante nele E vou defender bem Nada mal Se eu der mais uma dessa nele aí, velho Já era, né Aí Defendi perfeitamente, cara Aí sim, hein É disso que eu estou falando, gente Agora a gente acumula de novo Nosso Diplodoco, velho A hora que ele upar Ele vai ficar Ó Top da balada Na verdade, ele já tá top, né Aí, defendeu três Mas provavelmente nessa rodada Ele não vai defender tanto Vamos ver o que vai dar, né Nossa Rapaz, você tá com medo, hein Defendeu quatro, galera Você é doido Tá Pra gente conseguir isso com muito sucesso, galera O negócio é a gente ter muita paciência, tá Vocês estão vendo que essa tá sendo uma partida mais demorada Mais trabalhada e tudo mais Mas precisa ser assim pra gente conseguir, cara Assim, pra não correr riscos, né Senão a gente poderia já ser mais vida louca Mas eu não tô afim de gastar dinheirinho depois pra recuperar meus dinos Vou dar três aqui Dei uma riscada Boa, vai matar ele Perfeito Agora esse pack aí vai chegar chegando com cabeçada, né É o pack cefalossauro Bicho insano, galera Gosto bastante desse dino Ai, ai, ai Não, não vai matar, não Não vai matar, não Rapaz Tá pensando que é o quê? Agora, velho Agora a gente vai chegar o quê? A gente vai chegar chumbando esse maluco aí, galera Tá Eu vou bloquear três aqui só de começo Pra depois a gente atacar com cinco ou quatro aí Nossa O meu dinossauro é muito, muito mais forte do que o dele Tanto em questão de vantagem, quanto em questão de dano, tá Ó Adeus, ganhei Não vou nem olhar, galera, ó Epa Ganhei nada Ah, ganhei sim Que susto Não tinha visto nem direito Boa Ganhamos o desafio invicto É, ganhar o desafio invicto é meio cansativo, galera Se não precisasse disso ia ser muito mais fácil Ainda bem que é só uma vez A gente ganhou um pacotinho raro aqui, ó Boa DNA E o pack cefalossauro que é um raro É muito bom, galera Muito bom Porque a gente tá precisando de novos herbívoros O único que eu tenho, por enquanto É o... qual que é? O mais forte, na verdade, que eu tenho Tá aqui É o diplodoco, galera Então, não sei, né Não sei Tá Deixa eu ver o que eu vou fazer agora Temos aqui o cenário de batalha 14 Será que a gente vai, galera? Ele tá bem difícil esse cenário aqui Eu vou falar pra vocês, tá Mas, a gente consegue... Eu acho que a gente consegue, tá Primeira coisa A gente vai jogar com o Kulaçukus Depois a gente vai precisar de um herbívoro Que vai ser o diplodoco Depois, obviamente, de um carnívoro Que vai ser o Carnotauro Vamos ver se a gente dá sorte, galera Vamos lá pra mais uma batalha Ele tem o Guanlong Eu acho que eu tenho esse dino Se eu não me engano Só que não... Não, não tenho, não Tô viajando, velho Não tem esse cara aí, não Ele vai trocar de dinossauro? Sabia Miseráveis Se ele me atacar, eu tô lascado, gente Morri Morri Não morri, não morri Boa, garoto Pelo menos eu não morri Bom, eu posso trocar e colocar o diplodoco, galera É uma boa ideia, eu acho Não sei se vai ser uma boa ideia Mas, enfim Será? Vou atacar, galera Vamos ver Yo! Boa, boa, boa Toma! Não morreu Agora eu me ferrei, velho Agora eu me ferrei Ai, 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 ai Tá Velho Não sei o que eu faço, galera Vou atacar de novo Vamos ver Quero matar esse bicho aí Boa, garoto! Finalmente Ainda economizamos ali uma jogada Deu boa, deu boa Ele mandou o Guanlong de novo Obviamente, né? Afinal, ele quer matar esse meu diplodoco E na real, galera Eu nem importo de perder o meu dinossauro Sabe por quê? Porque agora o bicho pega, rapaz Agora o bicho vai pegar pro seu lado, Manolo Ó, já tenho cinco Ai, caraca Eu fiz nhaca aqui, mas beleza Não troca o dinossauro, por favor, cara Não troca Ele trocou? Nem vi Ah, não, velho Eu me dei mal agora, gente Confesso que eu me dei muito mal Putz Eu não devia ter feito isso Tá, tudo bem Tudo bem Eu também vou trocar de dino Vou colocar o Carnotauro Que tem super vantagem contra esse daí Eu vou atacar Três e vou bloquear uma, velho Vamos ver Boa! Perfeito! Vou matar ele de primeira Yo! Agora a gente tem o Guanlong contra o Carnotauro E... Pra variar o nosso outro ali Que é o Kulaçukus De brinde, cara De brinde, tá? Isso se ele não matar, gente Nossa, velho Matou de primeira Rapaz Isso tá muito perigoso, tá? Tá muito perigoso Tem que torcer, galera Mas torcer muito Pra que ele não ataque Com força aqui Ferrou Eu não acredito que eu perdi Eu não acredito nisso Ai, ai Aí, galera Voltamos das cinzas aqui Agora eu vim com o Nundasukus Ele é mais forte do que aquele outro Que a gente tinha E... Detonou o Guanlong, velho Já era Tá ganha a partida Eu bobeei muito na primeira rodada, velho Sei lá o que eu fiz de errado Mas foi muito ruim Bom Provavelmente vou perder meu Nundasukus agora Tudo bem O Carnotauro tem super vantagem Contra o Estego Estegão tá bonito Mas é level baixo E eu sinto muito Mas você, amiguinho Você foi pra fita Ah Eita, rapaz Calma aí, hein Uau Eu pestanejei agora, hein Mas deu certo, galera Nosso Carnotauro Tá o bicho mais insano De todos os tempos, galera Tá ganhando tudo Tudo Cenário de batalha 14 É nosso Caramba, galera Tamo indo bem Ganhamos mais um Guanlong Se eu não me engano já tem um Não, eu não sei Eu tô confundindo com algum dinossauro Esse Guanlong, gente Será que é com esse daqui, ó Não, nada a ver Ah, pera aí, galera, ó A gente tinha um Estegossauro também Que tava pronto aqui, ó Vamos ver Será que deu? Evoluiu, galera Yes Mano, eu nem me liguei nisso A gente tem um Estegossauro top E a gente nem usou, velho Como assim? Esse Estegossauro aqui Ele tá simplesmente lindo, galera Olha isso Eu não tenho comida pra ele Rapaz, você come, hein Estegossauro Você come, hein Isso aqui eu posso melhorar? Tá, é no nível 15 só Então vamos ativar aqui Pra gente fazer muita carne Pra gente poder Alimentar esses dinos aí Na próxima, beleza? Então é isso, galera Se vocês curtiram esse vídeo Não esquece aí De deixar o seu like A gente se vê na próxima Um grande abraço Valeu E fui!